Depois de 22 anos, um magistrado mineiro volta a ocupar o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, também conhecido como Tribunal da Cidadania. No último dia 22 de novembro, José Afrano Villera tomou posse no STJ sobre o signo da União de Minas Gerais. Vamos falar sobre isso, sobre os desafios que esperam pelo novo ministro, o futuro do judiciário e também a influência da tecnologia no modo de fazer justiça. E para me ajudar a entrevistá-los, nós vamos conversar aqui com, recebo três convidados especiais, que é o próprio ministro Afrano Villera, o ministro Arnaldo Esteves Lima, que também atuou no Superior Tribunal de Justiça, e o desembagador Tiago Pinto, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A todos os três, muito obrigado pela presença e participação aqui no Encontro Marcado. E a você que nos acompanha, por favor, inscreva-se no nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Numa parceria da Associação dos Magistrados Mineiros Amagens, está no ar o podcast Encontro Marcado. Ministro, doutora Frânio, prazer receber aqui, uma honra muito grande. Nessa primeira entrevista que o senhor concede como ministro, parabéns por essa investidura. e, na verdade, é uma conquista mais do que pessoal, né? É uma conquista de toda a magistratura mineira e de Minas Gerais. Gostaria que o senhor falasse sobre a importância que teve aí essa união de Minas em torno do seu nome e da candidatura. Mariano, muito obrigado pelo convite e por estar aqui entre amigos, né? O ministro Arnaldo Esteves e o desembargador Tiago Pinto, que fazem parte aí da minha história de vida. Realmente, desta feita, e depois de eu já ter figurado por duas vezes na lista tríplice do Superior Tribunal de Justiça, eu senti que dessas montanhas de Minas reclodiu um movimento muito forte. Um movimento realmente de união em prol da candidatura, não individual do Afrani Vilela, ou do desembargador Afrani Vilela, mas sim de um mineiro, para que Minas Gerais tivesse representação no Tribunal da Cidadania, no Superior Tribunal de Justiça. Então, acredito que realmente a união, ela foi forte, ela moveu essas montanhas em direção ao Planalto Central e, por fim, Minas Gerais tem um representante da carreira da magistratura, da magistratura mineira, porque temos e já tivemos outros grandes mineiros que compuseram e compõem o Superior Tribunal de Justiça. Muito bem. Ministro Arnaldo, o senhor também é mineiro, é nascido lá em Novo Cruzeiro, no nosso querido, mas esquecido, Várzea de Extiões, é formado em direito pela UFMG e atuou no mesmo tribunal, honrou no nome de Minas Gerais, no STJ. O que representa para Minas essa conquista do doutor Afrani, que, aliás, o senhor foi um dos apoiadores, incentivadores dessa candidatura? É muito importante para Minas, para a magistratura mineira, porque, digamos assim, na verdade, o STJ é composto por três origens, digamos assim, de magistrados, OAB e MP. E lá no STJ, há muito tempo, não havia nenhum magistrado oriundo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é um dos maiores tribunais, um dos maiores e melhores tribunais do nosso país. Então, era muito importante essa representação, inclusive, por questão de equidade entre os tribunais. O doutor Afrani foi nomeado, já tomou posse, e, efetivamente, com toda certeza, não só Minas, mas como o Brasil ganhou muito com a sua presença, uma estrada de carreira que conhece, digamos assim, a justiça em toda a sua estrutura, e prestará, sem nenhuma dúvida, um excelente trabalho como ministro daquela corte, tal como fez em sua carreira perante a magistratura do Estado. Muito bem, doutor Tiago. O senhor está aposentado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas continua presente, ativa aí no associativismo. Qual foi a importância e a contribuição dada pela Armages nessa vitória, nessa conquista, nessa vaga do ministro Afrani Vilela para o STJ? Olha, primeiro, um abraço especial ao ministro Afrani, também ao ministro Arnaldo. Honra e glória, eu diria. Honra para a magistratura mineira, que tem na sua associação, no seu símbolo de representação, a defesa da magistratura e das prerrogativas da magistratura, e por vir direto da própria justiça. O desembargador Afrani é um juiz de carreira, sabe o que é ser juiz, viveu as agruras da magistratura, passou pelo interior, criou família, constituiu família, fez-se juiz. Portanto, a representação nos honra, ministro. Honra a todos. E glória, porque vem num momento de demandas da magistratura, de demandas do povo pela aplicação da justiça, de uma justiça mais próxima, e nós sabemos da atividade que ele vai exercer no STJ, que alinha-se com a sua posição aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Justamente nas questões dos precedentes judiciais, o Afrani é um juiz moderno, um ministro moderno, quando eu falo juiz, eu estou dizendo em gênero, está dotado de faculdades que irão, sem dúvida, contribuir para o desenvolvimento do STJ, para a aprimoração da justiça, que é o que nós todos queremos, principalmente. Portanto, ministro Afrani, honra e glória. É bem. Ministro Afrani, o senhor falou, e até com certa surpresa, da importância e da força que Minas Gerais tem no cenário nacional, mas há muito tempo Minas se ressentia dessa união. E agora, recentemente, no intervalo de apenas um ano, tivemos duas conquistas importantes, que foi, primeiro, além da candidatura do senhor, um ano atrás tivemos a criação e a instalação do Tribunal Regional Federal 6, TRF6, aqui em Belo Horizonte, o Tribunal de Minas, aqui o federal. Ou seja, esse resgate da União de Minas, da força de Minas, está vindo pelo judiciário? Historicamente, Minas sempre foi o ponto de equilíbrio na política nacional. E esse ponto de equilíbrio, ele também fazia correr para o Estado diversas positividades. O Tribunal Regional Federal, da sexta região, é uma aspiração antiga, até porque ele veio ao encontro da aspiração da sociedade mineira. E, para completar e complementar, essa nossa nomeação para o Superior Tribunal de Justiça, ela mostrou que Minas Gerais é um Estado que tem que percorrer os caminhos federais de uma maneira bastante amiga, de bastante coesa. Como eu disse a princípio, foi a união, primeiramente, dentro do Tribunal de Justiça, onde o meu nome foi escolhido com exclusividade. Posteriormente, aqui na associação, onde o presidente Luiz Carlos tomou todas as providências possíveis de apoio, e essa união do judiciário e da associação, ela espraiou para o Legislativo, para o Executivo mineiro, e daí para a área federal. E contamos com o apoio inestimável dos mineiros que estão no STJ. Aqueles que estão na ativa e aqueles que também já saíram, como é o caso do ministro Arnaldo Esteves, sempre pronto a ajudar Minas nessa caminhada. Então, é uma conquista da sociedade mineira do Estado de Minas Gerais. Muito bem. Ministro Arnaldo, o pobre do Vale de Exchonha, quer dizer, é, por outro lado, muito rico no campo do direito, além de Novo Cruzeiro, de onde o senhor veio, tivemos vários ministros e ministras dessa região, o Serro, especialmente, já apresentou ali alguns nomes vocacionados. De onde vem esse talento? O que essa região tem essa identidade com o direito? O senhor já parou para pensar sobre isso? Olha, francamente, eu não parei para pensar, mas talvez seja, digamos assim, as dificuldades da vida mesmo, porque à medida que as coisas são mais difíceis, em geral, as pessoas determinadas lutam mais. A verdade é essa. Nós temos aqui, digamos assim, do nosso lado, o ministro Afrânio. Quem conhece a história, a história de vida dele, naturalmente, sabe a luta que ele empreendeu no curso da sua vida, inclusive de jovem ainda, trabalhou demais, trabalha, digamos assim, até mesmo, vamos dizer assim, que não é de método nenhum, ao contrário, só engrandece, até mesmo trabalho braçal, vamos dizer assim. Então, eu acredito que esses que se projetaram do Vale do Jiquitinhonha, esse valor, digamos assim, determinação, foi importante para que galgassem os cargos que conseguiram. faz muito sentido. Se me permite, ministro, eu acho também, que esse é um componente histórico, a presença religiosa, né? Também. Edmundo Lins estudou em seminários, saiu o latinista, foi dar aula em Ouro Preto, e todos, todos, o colégio de Caraça, o seminário de Caraça, deu seis, presidente da República, né? esse aspecto, esse fato histórico é muito importante. A presença religiosa. E se permitem um acréscimo, nós temos agora... Uma terceira tese. Uma terceira tese. Não, nós temos agora, naturalmente, em função do implemento do tempo de serviço, a ministra Suzete, uma grande representante do mundo feminino, que com uma cultura de todo o tamanho e nascida no Cerro, né? Também é uma região próxima, né? E que... Tem uma coisa muito interessante. Vale do jeito que tinha, né? Quando eu estava na escola judicial, nós criamos dois museus informatizados que estão nas portas dos fóruns, um de São João del Rey e o outro do Cerro. Justamente com o acervo que ia ser incinerado, a escola judicial trabalha em cima, trabalha até hoje em cima desse acervo. São milhões de processos para ser incinerados e com a possibilidade de incinerar e se incinerar a história também, né? Porque a vida interiorana gira praticamente em torno da justiça. É verdade. Esse trabalho continua na escola judicial e São João del Rey foi mais fácil porque tinha uma ONG lá que tinha todo o acervo e esses museus são alimentados, podem ser alimentados. Lá no Cerro ficou muito interessante porque descobrimos muitos processos de interesse lá de Tiofilo Ottoni, de todos, de figuras importantes da história de Minas. realmente a justiça, vamos dizer, a instituição, ela tem um aspecto muito importante na vida interiorana. Muito bem. Todos nós na nossa cidade lembramos do juiz que foi o juiz da nossa infância. E que normalmente eram nossos professores. Professores na escola, justamente. quase todos eles. Muito bem. Esse então é o nosso encontro marcado, podcast, na parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros aqui, a margem. Doutor Tiago, falando ainda da vocação, falamos aí de uma região inteira, mas a vocação para a magistratura. O senhor já foi superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes hoje dirige a Escola Superior da Magistratura Jane Silva, Desembargadora Jane Silva da Associação dos Magistrados Mineiros. Essa preocupação permanente com a formação, muito comum dos mineiros, doutor Afrana Zema, doutor Arnaldo, doutor Salvo Figueiredo, que virou até nome, criador de escola e virou nome de escola judicial também. Isso fortalece, é importante nessa vocação? Não tenho a dúvida disso. Até porque ela permite uma aproximação que antigamente não existia do juiz novo com o juiz já antigo na carreira. Os cursos são... A pedagogia se volta para a continuidade dos estudos e para a permanência, mas é importante no sentido de trazer elementos, trazer elementos de cultura e de ensino específico para o juiz. é o que se faz hoje aqui na escola na escola da Amar de maneira complementar, buscando comatar, suprimir. As falhas que vêm, que são naturais, que vêm do ensino básico e também das faculdades. Essa é a função das escolas. Entendi. E também eu diria, vou usar um termo, não sei se é um aclimatar, hoje o juiz já entra com muito mais segurança na carreira do que quando eu e o ministro da Frâmia entrando, porque ele não tinha escola. E no dia seguinte nós fomos apurar a eleição municipal, não foi isso? Ano eleitoral. Então, faz tudo. Então, mais ministro, porque Minas Gerais é um estado continental, quer dizer, as comarcas são distantes umas das outras, então o juiz se sente muito isolado para tomar as vezes decisões que não estavam escritas ali no manual do dia a dia. Enfim, o senhor teve uma trajetória muito rica também no interior, como o doutor Tiago reconheceu aqui. O senhor passou pelas comarcas de Resende Costa, Bom Sucesso, Contagem, Belo Horizonte, além de atuar como juiz cooperador em Lafayette, conselheiro da FAET, entre Rios de Minas, ali na mesma região. Como é que isso influenciou o pensamento e a atuação do magistrado Afrano Villela? O magistrado é um produto do meio em que ele se formou, desde a infância, evidentemente, e do meio onde ele viveu. Mas ele se apura mesmo como juiz é naquela escadinha da carreira da magistratura. Por exemplo, Resende Costa, uma querida e aprazível cidade, de oito, nove, dez mil habitantes, ela me mostrou o que era a palavra do ser humano. Lá eu vi que muitos e muitos negócios eram mantidos realmente no fio do bigode, na confiança de uns com os outros. Então, ali eu comecei a formatar uma parte da minha consciência de magistrado. Depois eu fui para outras cidades maiores, bom sucesso, cheguei a Contagem onde eu tive a alegria, a satisfação de, por muitos anos, ser colega do desembargador Tiago Pinto. Contagem já é uma cidade pungente em termos de indústria, aí já com grandes contratos internacionais, onde o escrito tinha que valer também com a mesma força que a outra moralidade lá da cidade pequena, a Resende Costa, fazia que as tratativas valessem. Então, tudo isso formado com a minha história de vida, porque eu praticamente nasci dentro de um fórum, meu pai era carcereiro e prestava um serviço no próprio fórum de IBIAR, já que a cadeia era embaixo e o fórum em cima. E foi desse convívio de outurno com os promotores, com os advogados, com os juízes, que me ajudou a depurar um pouco o que eu hoje posso dizer é que tenho como consciência de julgador. E, evidentemente, nós procuramos nos aprimorar a cada dia, principalmente através dos projetos de instrução, como no caso aqui da Amars, com a escola desembargadora Jane Silva. Muito bem dirigida, muito bem capitaneada. O desembargador Tiago Pinto é um homem da cultura, é um homem das artes, um homem que está talhado para aquilo que ele faz aqui, exatamente para levar aos juízes, através da informática, através da comunicação à distância, os seus aprimoramentos que todos nós precisamos. Doutor Arnaldo, o senhor teve uma trajetória na magistratura federal e até mesmo fora de Minas. O senhor passou por Brasília, de cita federal. Como é que o senhor avalia, o senhor até falou um pouco sobre isso um pouco, o senhor avalia essa pluralidade que compõe o Superior Tribunal de Justiça e que é integrado por diversos segmentos do sistema de justiça, com o Ministério Público, a OAB, como o senhor disse, a magistratura? Olha, eu acho que essa pluralidade enriquece o tribunal, porque, digamos assim, como ele é um tribunal nacional, julga os recursos e causas eventualmente originárias, mas o forte são os recursos originários, tanto das justiças dos estados quanto das justiças ou dos tribunais regionais federais. Então, isso justifica, digamos assim, essa pluralidade da composição, porque facilita, digamos assim, até mesmo a compreensão dessas matérias, levando em conta a composição originária dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, do Ministério Público e da Advocacia. Aliás, lá no STJ, havia até depois, mudou, até alguns colegas não acharam ideal. A corte especial lá era composta, digamos assim, pelos mais antigos, pela metade dos mais antigos e por dois membros de cada turma eleitos. era exatamente para que a corte tivesse uma composição, digamos assim, plural, levando em conta essa origem. Depois, alterou num determinado momento e houve um entendimento que seria mais interessante que ela fosse composta por todos os mais antigos, que passou a ser só 15. Mas essa pluralidade realmente é muito importante e, além disso, é uma pluralidade que reflete o Brasil. Por quê? Porque tem gente de todos os estados, quer dizer, pelo menos da maioria dos estados. Eventualmente, um ou outro estado não tem porque lá são 33 membros e nós sabemos que, na verdade, isso é dado da realidade que prevalece, prevalece como regra os estados mais pujantes, até mesmo nessas composições. Um ou outro menor consegue, eventualmente, mas não é a regra. Então, muitas vezes, tem dois, três, quatro de um estado maior, São Paulo, Rio, ou Minas, ou Sul, e os menores têm alguns estados, ou pelo menos um ou dois, eu não lembro agora o nome, que nunca conseguiu a nomeação de um seu membro lá para o STJ. Mas isso é normal. Então, essa pluralidade eu acho que enriquece a prestação jurisdicional no STJ. Sem dúvida. Até porque, ministro, me permite, a Justiça Federal é uma Justiça recente em termos históricos, em 1964. E as demandas hoje, elas se agigam não só pelo volume, mas pela matéria também. Hoje está uma integração muito maior, porque a divisão antigamente era a Justiça comum juzgava mais fato e a Justiça Federal jogava mais questões de direito. hoje em dia é um intrincamento de... É verdade. Uma integração de matérias que justifica com muito mais razão a ação do STJ na pacificação e na unificação do direito federal. É verdade. Porque realmente a demanda hoje da Justiça Federal cresceu demais. A Justiça Federal cresceu muito. E nós também cresceu muito inclusive mais até em volume de serviço. Não é, ministro? Então realmente hoje a justificação é muito maior do STJ que se faz presente em todas as áreas. Ministro Afrânio já passou por essas comarcas como nós citamos daqui a pouco. Existe essa interseção de que juiz estadual também faz, julga ações da Justiça Federal onde não há Justiça Federal. É verdade. O desembargador Tiago se lembra e o ministro Arnaldo muito mais. Quando nós assumimos a magistratura Tiago, nós julgávamos inclusive trabalhista. Trabalhista. Trabalhista e as causas federais. Não é verdade? Justamente. Depois as justiças foram se estruturando principalmente depois da Constituição que é cidadã e a mesma Constituição que criou o Superior Tribunal de Justiça. Então houve uma maior capilaridade da Justiça Federal. Tanto a Justiça comum quanto a E até recentemente eu não sei como é que está toda a questão da ação acidentária do INSS. A competência delegada. Delegada. A competência delegada. É verdade. Muito bem. O fato é que hoje se nós analisarmos deve haver aquilo que o Código de Processo Civil novo prega e prega muito bem ao meu sentido que é a solidariedade entre aqueles que prestam a jurisdição. Então o caminho é nós continuarmos onde um dado momento o Judiciário que é nacional essas interseções elas vão se diluindo. Elas vão se... E essa atividade de colaboração aumentando. Aumentando. E o cidadão não quer saber se está entrando no prédio da Justiça Federal ou se está dele que encontrar se defender o seu próprio direito. Não é isso? É. Muito bem. Bom, esse é o nosso podcast Encontro Marcado. Doutor Tiago sobre essa pluralidade que o doutor Arnaldo estava falando daqui a pouco o senhor incentiva um pouco disso na imagem na Escola Superior da Magistratura aqui da desembaladora Jana Silva ao buscar uma combinação do direito com outras dialogando com outras ciências. Isso é importante para a visão completa do direito? Você não tem a dúvida a visão do jurista ela deve ser eu diria para usar um termo mais filosófico ou holística deve ser bem abrangente porque nós julgamos causas de todos os matizes de todas as naturezas e a formação do juiz ela deve ser sólida não só na área técnica mas também na área de conhecimentos gerais porque o juiz julga fato a parte cultural é muito importante o ministro da Fran é de uma região de uma região do Estado que se destaca pela indústria pela evolução o ministro Arnaldo é de uma região que hoje em dia também vai crescer porque já descobriram o nióbio lá no Vale do Jequitinhão Lítio, né? É o Lítio e eu sou de uma região da Zona da Mata então são regiões aquilo que Guimarães Rosa que Minas são muitas, né? É verdade A compreensão desses processos culturais que inclusive os processos judiciais carregam é muito importante o juiz precisa de ter tato ter visão eu acho muito importante essa complementação educacional nessa área Se o desembargador Tiago me permite Minas é um Estado que por si só ele é plural Justamente Minas ao Norte ele tem características do Norte do Sul dos Estados do Sul daí a importância dos magistrados percorrerem essas regiões todas para que conheçam todas essas particularidades Isso influencia uma decisão judicial por exemplo o fato de ser uma decisão no Norte outra no Sul o contexto pode influenciar uma decisão de forma diferente? Eu penso que eu penso que o primeiro a primeira condição da decisão é a decisão normativa da norma sim é o que manda a lei agora essa injunção com valores é claro que ao avaliar a justiça do caso concreto entram valores culturais e outros valores que devem ser avaliados contextuais sobre valores sociais eu acho que não tem a dúvida disso porque o direito julga atos da vida direito eu acho de relação atos relacionais Eu penso como desembargador Tiago eu acho que no campo fático com certeza tem alguma influência até o Código Civil tem um artigo que eu não sei qual que fala que na observância dos costumes locais Exatamente para isso porque aquilo é relevante na apreciação do que aconteceu ali muitas vezes digamos assim um contrato ou uma combinação ainda que seja informal lá em Novo Cruzeiro é totalmente diferente daquela mesma combinação lá em Bial lá na cidade de Bagado de Tiago Muito bem Doutor Afrano o senhor então está assumindo uma outra missão agora aí no Tribunal Superior Quais são os desafios que estão esperando pelo senhor lá e como são as demandas que chegam por lá ou seriam só sempre no grau de recurso como comentou O primeiro desafio que é grande é representar Minas Gerais e dar continuidade aí já é o segundo desafio dar continuidade ao bom trabalho que mineiros que passaram por lá como é o caso do ministro Salvo de Figueiredo Teixeira e o ministro Arnaldo que está aqui para a nossa alegria só para citar dois dos muitos e muitos que nós tivemos lá O Tribunal da Cidadania é isso ele trabalha com processos do dia a dia do cotidiano da sociedade e aí nós temos essa pluralidade de fatos que chegam até lá Acredito que a missão maior nossa é primeiro integrar o sodalício saber que estamos indo para um conjunto seremos um elemento de um conjunto que é o STJ e isso é para fortalecer a própria jurisprudência de lá e como não é segredo para ninguém é um tribunal com um volume muito mas muito grande de recursos de ações originárias e que esse tribunal demanda do juiz que lá está uma capacidade de doação integral de seu tempo para o Superior Tribunal de Justiça exatamente para dar conta dessa grande carga de serviço eu estou assumindo um acervo de aproximadamente 14 mil recursos ministro Arnaldo e a distribuição diária é também muito alta e nós temos aquela preocupação de atender ao jurisdicionado atender a sociedade então acredito que esse será o grande desafio é prestar uma jurisdição célere efetiva firme coesa com a jurisprudência do tribunal e com segurança para que a sociedade continue acreditando no poder judiciário como ela acredita ultimamente com certeza não foi por isso que o ministro Arnaldo esteve se aposentou muito cedo como fez também o doutor Tiago agora ministro como é que o senhor vê o judiciário de hoje assim o futuro dele e essa questão da tecnologia ela vem ajudar ou o senhor acha que ela traz distorções dificuldades eu acho que o judiciário de hoje como nós sabemos ele digamos assim levando em conta a nossa constituição sobretudo ele acabou sendo o o o destino de inúmeras de milhões quase de pretensões exatamente porque a nossa constituição é uma constituição muito analítica e promete muita coisa aliás o senhor já deve ter ouvido falar que a brincadeira do ministro Roberto Barroso segundo o qual a constituição só falta prometer o casamento em três dias ou o namorado o namorado em três dias uma brincadeira do tipo então isso fez com que o acesso ao judiciário fosse grande demais e ainda continua sendo e resulta na principal consequência que é a chamada morosidade na prestação jurisdicional os juízes trabalham digamos assim demais no geral em todas as áreas do judiciário e muitas vezes as pessoas às vezes imaginam que não trabalham a verdade é essa porque não consegue na conta é inviável é impossível e a tecnologia veio sem nenhuma dúvida para ajudar muito nessa melhoria da prestação jurisdicional acho que ela bem aplicada bem empregada como tem ocorrido é um fator que vai ajudar e tem ajudado na maior celeridade e melhor prestação jurisdicional inclusive digamos assim num aspecto muito importante que é a coerência das decisões a observância dos precedentes a tecnologia ajuda nisso porque ela ajuda pesquisar selecionar selecionar então a meu ver esses são os aspectos realmente fundamentais Dr. Thiago o senhor que é um estudioso do tema o senhor acredita que a tecnologia ela pode realmente trazer esse apoio essa colaboração ou ela desumaniza um pouco distancia aquele olhar do juiz perante o seu jurisdicionado particularmente eu acho que a questão da evolução tecnológica é uma realidade que a gente não tem como afrontar está presente e produz efeitos é claro que essa evolução vem com o tempo nós não temos ainda nós temos nós temos nós não temos ainda uma linguagem processual que responda que responda um procedimento que responda as demandas da informática que são muito prontas você você dá uma decisão hoje em cinco minutos vem um embargo declaratório com 50 laudas e você aí entra um aspecto humano você tem que ler não é assim não há não há um processo compartimentado eu não sei qual que seria processualmente qual que seria qual que seria o termo adequado para solucionar essa questão da relação do que é humano do que é máquina né nós temos nós temos hoje a inteligência artificial que já está evoluindo para para se aproximar da 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 parte íntima da da inteligência humana mas eu não sei substituí-la ela não vai nunca é impossível mas é é uma realidade que tem que ser usada que tem que ser aplicada mas há necessidade também da parte da parte da parte processual ou da linguagem processual jurídica se adaptar com com uma resposta com uma resposta adequada eu acho eu acho que o caminho é esse é com o tempo os processos o senhor disse ministro da questão da seleção dos processos isso é já é a realidade não é mas o produto final ele ainda depende da mão da mão do homem né então o doutor é um estudioso também desse assunto que você disse até eu já ouvi dizer eu sou dizer que não acredita em juiz robô que depende do fator humano mas ela pode liberar esse humano para outras atividades olha todas as vezes que nós tivemos grandes mudanças na forma de trabalho humano essas mudanças elas causaram celeumas né causaram insegurança desemprego no passado e por exemplo quando veio a mecanização aquelas pessoas que trabalhavam manualmente falaram olha eu vou ficar sem emprego vou passar fome na realidade elas mutaram as suas atividades passaram a ser outras né e hoje já na era da telemática na era da informática e eu gosto muito sabe Orion eu acompanho os escritos de um já falecido filósofo o cara que se chama Willen Flusser é um filósofo tcheco e ele é tido como o pai da imagética de imagens foi um professor da USP morou no Brasil muito tempo e depois faleceu no acidente de carro na Alemanha então tudo isso que nós vivemos hoje em termos de revolução da informática ele já previa nos idos de 70 então ele foi vanguardista e ele dizia o seguinte que o que se cria com a essa atividade de inteligência artificial é uma é uma massa passa-se a a a doutrinar uma massa e é isso que eu estou concordando tanto com o ministro Arnaldo quanto com o desembargador Tiago que a inteligência artificial hoje ela não é uma inteligência que pudesse chegar ao nível da inteligência da cognição humana a inteligência artificial ela é uma forma de aferição de dados de pesquisas de junção desses dados tratamentos de dados né pra replicar algum padrão que o programador que é humano que é um trabalhador humano ele fez e jogou colocou no sistema né então o tribunal de minas gerais ele é ele é um dos primeiros a ter usado esse tipo de inteligência artificial como todos aqui sabem exatamente pra olhar prevenção e distribuir como conexão para que os processos forem os seus julgamentos fossem reproduzidos pela máquina que não cria ela não cria ela não interpreta o direito ela só reproduz o padrão pois é ministro Arnaldo a gente ia falar em código ia falar em algoritmo agora tem um negócio chamado fake news também que incomoda muito né como é que a gente vai lidar entre o que é falso o que é real o que é verdadeiro nisso tudo é uma é um problema digamos assim que sobreveio e que tem trazido N dificuldades para a sociedade nessas chamadas fake news a gente vê aí todo dia inclusive no âmbito do judiciário mas é propriamente lá no Supremo gerou lá um inquérito que parece que o pessoal eu já ouvi alguém brincando falando é um inquérito do fim do mundo porque não termina nunca então agora naturalmente as coisas vão chegando nos seus lugares e na verdade afinal de contas o importante é a atuação do ser humano mesmo nesse campo aí já hoje já há um trabalho muito intenso para digamos assim identificar e combater vamos dizer assim essas chamadas fake news e o ser humano é que é o fundamental a verdade é essa aliás eu acho que acho não eu tenho essa convicção que nunca será possível abrir mão do juiz ser humano por mais aprimorada que seja tecnologia é o juiz que vai saber se o que é certo e o que não é em um determinado processo a tecnologia vai ajudar vai apoiar mas é o magistrado é que deverá decidir a mesma coisa ocorre outro dia eu conversando com um médico do qual eu sou cliente ele falou estou pedindo aqui achei até interessante estou pedindo aqui uma relação de exames mas que é importante hoje esse apoio digamos assim da tecnologia dos laboratórios disso daquilo daquilo é fundamental mas quem tem que avaliar sou eu ele brincou você não vai olhar lá e falar que está ele é brincalhão eu falei não doutor é evidentemente que o senhor vai avaliar eu olho mas não confio no meu olhar não porque eu sou leigo então mesmo se está na área do judiciário o importante é a atuação fundamental é a atuação do juiz e naturalmente com o apoio dos servidores nós no processo a questão da verdade não é só uma questão filosófica a verdade processual é mais difícil porque nós lidamos com duas verdades uma colocação e uma contestação uma proposição e uma contestação são duas verdades o professor imediato no curso de argumentação e retoque semana passada colocou uma questão interessante com relação a valores se você numa sala de aula der um papel e uma caneta e mandar que os alunos escrevam dez virtudes basicamente eles vão escolher as mesmas virtudes mas a ordem delas a qualidade delas vão ser variadas e vai ficar pior se mandar se juntar a tudo e mandar fazer uma lista só que um colocaria a bondade primeiro outro o amor a verdade então isso a valoração ela é particular é verdade é o que o senhor disse no caso concreto você vai avaliar o advogador Tiago permite se essa valoração tem a ver com a ética também daquele que está envolvido no feito não só aqui na fake news mas como também quando nós tínhamos a parte materializada por exemplo de um título de credo que era também falsificado era adulterado o mesmo pode acontecer como notícia mas se me permitem um acréscimo essas duas verdades que o desembargador Tiago mencionou quando ela se torna uma só através de por exemplo uma repercussão geral julgada pelo Supremo que se torna ali uma definição daquele direito daquele caso e que obrigatoriamente tem que ser observado por todos os magistrados do Brasil é nesse momento nessa questão que é de direito ela não vai analisar o fato ali é que a inteligência artificial ela serve muito e nós usamos muito aqui no Tribunal de Justiça chegamos a replicar aqui quase 60 mil julgamentos de um único fato que foi definido pelo Supremo sem que os assessores elaborassem as minutas de voto foi feito o padrão segundo aquilo que o acórdão do Supremo determinou e o outro acórdão também em repetitividade do STJ complementou em termos de período prazos de devolução isso o jungido resultou num padrão padrão foi para a máquina e a máquina reproduziu aquele padrão e aproximadamente 60 mil recursos atendeu a demanda então essa é a inteligência artificial que nós podemos hoje aplicar sabendo que ela jamais será a criadora daquele padrão pra atender esses critérios todos de humanidade inclusive na decisão judicial também ministro Analdo nós estamos na reta final da nossa entrevista naquela fase que a gente chama de considerações finais quais são do senhor por favor as minhas considerações são em torno da indicação nomeação posse e exercício do nosso eminente ministro Afrano Vilela que causou muita alegria muita satisfação para todos nós e com certeza Minas o Brasil e sobretudo o nosso egrégio TJ de Minas Gerais de longa tradição estará muito bem representado por sua excelência no exercício da magistratura lá no STJ Muito obrigado doutor Tiago por favor Estafrano durante a entrevista fez uma referência a sua carreira a sua atividade e fez referência também a graus de conhecimento fazendo menção ao substantivo escada e isso aproxima muito do que os romanos diziam de os degraus os degraus são difíceis os degraus da ascensão eles precisam ser percorridos e o caminho que vossa excelência percorreu lhe garante sucesso na sua atividade o que nós lhe desejamos aqui é do coração é do sentimento que você seja muito feliz lá com a sua família muito feliz nos seus votos e que continue essa trilha merecida que vossa excelência buscou e que conseguiu portanto o que a minha manifestação já certo de que as suas qualidades são inevitáveis elas são verdadeiras a minha manifestação é no sentido mais de sentimento é de abraçar fraternalmente e desejar uma feliz carreira que eu tenho certeza que já é a realidade meus parabéns eu não pude estar presente a sua aposta por questões pessoais eu me justifiquei mas saiba que o afeto e a amizade e os sentimentos são os mesmos seja feliz ministro Afrânio nessas considerações finais nós temos ainda alguns minutinhos da nossa produção lá eu gostaria que o senhor incluísse uma mensagem para a nossa audiência porque o senhor tinha tudo para desacreditar da justiça no entanto a família do senhor foi vítima de uma injustiça no entanto o senhor persistiu e hoje foi para o direito defender-se venceu as causas e hoje é um ministro do Superior Tribunal de Justiça muito bem lembrado eu pertenço a família Vilela aqui da região de Cristais Candeias e Campo Belo uma família que foi julgada precipitadamente e os adultos foram condenados cumpriram pena penas de oito anos nove anos em regime fechado e os menores foram para o reformatório Alfredo Pinto aqui em Belo Horizonte que todos se lembram dele cumprir medidas de segurança e a família sempre negou o fato e para pagar a indenização cível na área cível pela morte daquele da vítima a família perdeu seus bens algumas fazendas que possuía era uma família abastada e vinte anos depois o verdadeiro assassino no leito de morte confessa que ele é que havia cometido aquele ato ilícito e a família jamais deixou de buscar não só a recuperação da sua credibilidade social seu nome mas desde mil novecentos e trinta até mil novecentos e quarenta e quarenta e nove quando o ministro Nelson Gria julgou definitivamente a revisão criminal a família não sossegou um momento e depois veio o processo de reparação civil e que começou em mil novecentos e cinquenta despachado pelo eminente juiz então Edésio Fernandes e por ironia do destino esse processo ficou paralisado de mil novecentos e cinquenta e um até mil novecentos e oitenta e três quando eu já como estagiário juntei minhas procurações naqueles altos e já os estudava há muitos anos e já conversava com os meus parentes sobre todos os fatos e isso nos levou a ter de volta uma parte do patrimônio mas não teve de volta a vida daquelas pessoas que foram perdidas né então o mais importante que eu tive foi uma lição de meu pai e de minha mãe ele depois de perder essa fortuna e depois também de falir um outro empreendimento que ele tinha muito grande que era uma charqueada ele era o capataz ele era o sócio de indústria né ele jamais em tempo algum ele nunca disse uma palavra sequer ministro desembargador Tiago que atentasse contra a justiça pelo contrário em todo o tempo ele dizia em um dado momento um juiz lá do foro Lafayette em Belo Horizonte vai ter tempo de foliar esse processo e verificar os documentos que lá estão né então é isso é crença na justiça crença no direito crença numa sociedade que seja regulada pelas leis pelos bons costumes né e essa é uma mensagem que eu recebi de meus pais e que gostaria de repassar para os jovens e eu tento repassá-la aos meus filhos por exemplo aos amigos dos meus filhos né é esse o sentido da virtude positiva até mesmo quando há um fato tão contrário como era e como foi um erro judiciário né mas mesmo assim foram pessoas que acreditaram na justiça na justiça transformadora muito bem parabéns pela história pela trajetória e por essa conquista aí de na vaga do superior tribunal de justiça boa sorte sucesso lá muito obrigado se permite eu só gostaria de agradecer essa oportunidade de estar a essa mesa com esses dois grandes amigos ministro Arnaldo Esteves um magistrado mineiro que sempre teve as portas do seu gabinete no STJ aberta abertas para todos os mineiros e nessa minha caminhada foi o grande responsável pela inclusão em lista que eu tive já em 2012 e que serviu também para 2016 sempre um apoio inestimável a todos os mineiros que disputavam né e eu se permite chamar o Tiago Pinto Tiago é um irmão também um irmão da carreira é fomos juízes em contagem juntos depois juízes corredores e temos uma história em comum e ele tem um coração muito grande também falou sobre mim exageradamente mas eu agradeço e fiquei muito satisfeito muito obrigado eu tive aqui a honra de receber conversar com essas três convidados especiais ilustres aqui o ministro Afrani Villela ministro Arnaldo Esteves e o desembargador Tiago Pinto e falamos aí sobre essa conquista importante para Minas Gerais depois de 22 anos ausente da indicação de um magistrado mineiro no Superior Tribunal de Justiça falamos também do futuro do judiciário e da influência da tecnologia no modo de fazer justiça obrigado a todos pela presença e participação e a você que nos acompanhou até aqui pode ver e rever essa entrevista no canal no nosso canal no Youtube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem vindos ficamos por aqui obrigado e até a próxima e até a próxima e até a próxima